Olá seja bem vindo ao canal imagem na teia o meu nome é Augusto e o vídeo de hoje é sobre como alterar a cor dos objetos usando o Gimp antes de começar o vídeo peço para dar aquele like inscreva-se no canal e ative as notificações beleza aqui então estou mostrando para vocês aqui essa capa da gaita né amarela original e depois que mudou a cor então agora vamos fazer esse processo lembrando é com cor escura assim eu não consegui mas vamos lá vou pegar uma foto vou colocar a foto aqui e aí como que a gente vai proceder criar camada né criar uma nova camada transparência selecionado e agora com a camada transparente que a gente acabou de criar selecionada clica aqui né na no modo e seleciona matiz beleza agora escolha a cor de preferência clica ok pegue o pincel pincel escolha um pincel aqui pode ser um mais suave pode ser um mais duro e agora a você pode escolher também a cor o tamanho né do pincel e aí feito isso é só passar o pincel em cima da onde você quer quer mudar a cor então a gente vai mudar esse tom de azul aqui tá então o legal desse negócio é que ele vai mudar a cor respeitando né como que está aqui o a a imagem tá então pode reparar que como ele tá meio fosco branco então esse tom aqui né essa cor ela sai fosca também tá vendo que aonde tá o branco ali ele não mudou mudou só aonde tava o azul beleza aí agora você pode vir aqui com o botão direito né nessa camada clica em alfa para seleção e você pode mudar a cor com balde de cor tá vendo aí tem uns lugarzinho que ainda precisa de retoque mas tá mais fácil beleza então vou mostrar pra vocês aqui no caso é com relação a essa por exemplo esse aqui ó tá vendo ele tem os tons aqui ó é que com o reflexo né então ele respeita esses reflexo aqui então eu venho aqui ó mesmo processo nova camada transparência tá aqui não tem problema por exemplo clicar aqui clicar em nova camada tá isso vai ser indiferente e agora vem aqui no modo escolho o matiz eu pego meu pincel aqui e começo a pintar todo carro aqui tá vendo que ele mantém a luminosidade olha que louco isso pronto ali manteve a luminosidade o reflexo e agora a mesma coisa né então botão direito na camada alfa para seleção e aí a gente pode ir brincando com as cores aqui com o balde de tinta olha só olha só que louco continua respeitando né a luminosidade o reflexo né aquele brilho da foto e você pode usar em outras coisas também então aqui ó então aqui ó por exemplo posso mudar a cor da camisa então lembrando que aqui é matiz aí eu pego o pincel e vou passando opa depois eu pego a borracha e apago ali ó aí como a camisa tá opaca ó ele mantém a opacidade a uma fluidez natural ali ó tá vendo que o cordão como ele tá mais brilhante sente a diferença que dá e aí quando acontecer tipo essas coisas aqui né de você acabar pintando mais coisas que o objeto que você quer você vem na borracha escolhe o tamanho pode dar um zoom para poder melhorar né a eficiência da borracha aqui né os detalhes aqui e aí o mesmo processo né você pode vir aqui então a opa botão direito o alfa para seleção e fazer a mudança da cor ali de uma maneira mais automática com o balde beleza a deixa eu mostrar aqui com a parede também tá um último exemplo aqui ó então transparência matiz pega o pincel 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 tá grande então vamos diminuir o pincel e aquele processinho né botão direito na camada alfa para seleção e aí muda a cor pincel com o balde beleza pessoal espero ter ajudado agradeço por ter assistido e até mais a vocês nós eu 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 Amém.